Olá pessoas, eu sou a Mauri Cabral, vou cantar uma canção pra vocês que é muito importante pra mim porque ela me marca uma época que eu levava a minha filha pra creche e ela cantava o refrão dessa música sempre que eu colocava no carro e... bom, eu como nunca gravei com a banda ao vivo, vou fazer esse aqui em casa é uma música bem simplesinha pra galera que quer acompanhar usar a corredição Sol, Dó, Mi menor e Dó de novo lembrando que a afinação do meu violão tá sempre meio tom abaixo, tá? e ela começa assim é uma música estranha e verdade e eu não vou deixar um minuto sem você meu coração tem um minuto sem você, meu coração tem um minuto e eu não vou deixar um minuto no colapso e eu tenho um minuto e condado muito tempo e eu vou colocar um minuto e comprimento I want so much to open your eyes Cause I need you to look into mine Tell me that you'll open your eyes 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 Get up, get out, get away from these liars Cause they don't get your soul or your fire Take my hand, knock your fingers through mine And we'll walk from the star room for the last time Every minute from this minute now We can do what you like anywhere I want so much to open your eyes Cause I need you to look into mine Tell me that you'll open your eyes 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 Oh, 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 oh olá moçada quem curtiu segue se inscreve aqui ou aqui vai ter em algum lugar aqui tá e aproveita assiste um vídeo falou é o próximo vídeo valeu